Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-noz. A guerra pode terminar, mas a mina terrestre permanece e infelizmente ainda existem campos minados no planeta. Para ajudar a detonar essas minas, esse cara desenhou e desenvolveu um dispositivo que se move livremente com o vento. Com cada detonação, o caffão perdeu apenas um ou dois braços, por isso pode, potencialmente, destruir três ou quatro minas em uma jornada. Algumas vezes, organizações de proteção e conservação da vida animal precisam transportar rinoceronte de helicóptero. Isso ocorre porque o animal pode estar em uma área perigosa que coloque em risco a sua sobrevivência ou mesmo para estimular o crescimento populacional da espécie no local de destino. Algumas pessoas convivem com cachorros que têm muita energia. Pensando nisso, esse cara desenvolveu um negócio que é basicamente uma van com esteiras de corrida. Sem eletricidade, as esteiras são movidas pelos próprios cães. Essa mulher estava chamando os cachorros para entrarem em casa, sendo completamente ignorada. Percebendo a situação, o gato resolveu ajudar. Essa pessoa encontrou essas espécies de licogala epidêndron, também conhecidos como leite de lobo, e decidiu cutucá-los com um galho. Esse cara colocou uma câmera presa à roda do carro, por dentro do pneu, para ver o que acontece lá dentro quando se está dirigindo o veículo. Se você já ouviu um locutor e leiloeiro trabalhando, você sabe como eles falam as coisas de forma rápida. Não raro algumas coisas que dizem são ininteligíveis. Agora vejam esse leiloeiro americano mostrando para as pessoas o que e como ele fala. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve. Então até amanhã. A gente se vê muito em breve.